News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. A produção de grãos no Brasil está prevista para superar os 306 milhões de toneladas, de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Com o objetivo de facilitar o escoamento dessa safra, o governo anunciou medidas para impulsionar os principais corredores logísticos que cortam o país de norte a sul. Quando a gente tem um transporte mais eficiente, com modais integrados, com portos dando fluidez, isso se reverte em renda, em capacidade de ganhar mercados cada vez mais exigentes e mais competitivos. Em 2024, o governo federal prevê investir 4,7 bilhões de reais para fortalecer os principais corredores de escoamento e exportação da produção brasileira de grãos. Esses investimentos abrangem 60 obras estruturantes, ações de manutenção e outras medidas destinadas a melhorar a segurança e eficiência nas rotas de distribuição de grãos nos mercados interno e externo. Poucos países têm o privilégio de ser o primeiro do mundo em algo, né? E ser o primeiro do mundo em exportação de alimentos, certamente, é um orgulho muito grande para o Brasil. E esses investimentos que fazemos, eles ajudam bastante o agronegócio brasileiro. Além disso, o Ministério dos Transportes vai realizar 13 leilões de concessões, 10 relacionados aos corredores de exportações com investimentos de 95 bilhões de reais. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.